O índice de desemprego em janeiro deste ano, nas seis principais regiões metropolitanas do país, ficou em 5,4%. Os dados são do IBGE. Em dezembro de 2012, o índice atingiu 4,6%. A taxa de janeiro foi a mais baixa para o mês desde o início da série histórica da pesquisa mensal de emprego, em 2002. A população ocupada de 23 milhões e 100 mil trabalhadores teve queda de 1,2% em relação a dezembro. E o rendimento médio dos ocupados, de R$ 1.820,00, foi considerado estável em comparação com dezembro.